Olá amigos da TV Amazônia, canal 10. Hoje nós estamos aqui no setor céu azul para contar uma história para você de uma família que se perdeu no tempo. Um não tem notícia do outro há mais de 30 anos. Através de uma telespectadora nossa, entrou em contato no Araguaíno Urgente e mandou uma mensagem para a gente pedindo que a gente conseguisse encontrar o seu tio, irmão de seu pai. E através de muita busca, de muitos amigos que nos ajudaram, nós chegamos a um endereço aqui no céu azul, na Rua Lago Azul. Mostra lá, Cisquinho, para a gente. Rua Lago Azul, quadra 33, lote 46, setor Céu Azul. E nós vamos chegar agora nessa residência para ver se a gente consegue encontrar o senhor Valdemar Ferreira do Bonfim, mais conhecido como Vavá. Vou de casa. Vou de casa. Bom dia. Podemos entrar? Bom, estamos chegando nesse momento aqui na residência. Bom dia. Como é o nome da senhora? Ferezinha Ferreira da Silva. Vamos entrar. Pode entrar. A senhora conhece o senhor Valdemar Ferreira do Bonfim, mais conhecido como Vavá? Conheço, é meu esposo. Seu esposo? A senhora tem notícia se ele tem familiares na Bahia? Sei que ele tem família na Bahia, não sei se ele também é vivo ainda. Ele tem uma cicatriz no rosto, uma pintinha no rosto? É, ele tinha um sinal, mas ele não deu tirar. É, nós estamos aqui, nós da TV Amazônia, nós recebemos uma mensagem de uma telespectadora lá da Bahia, que assiste o nosso programa, dizendo que está à procura do tio dela, irmão do seu pai, por nome de Valdemar Ferreira do Bonfim, mais conhecido como Vavá. É seu esposo? É ele mesmo. E segundo eles, lá 30 anos que eles não têm notícias do seu esposo. O seu esposo comenta com a senhora, da sua família, dos seus familiares que ele deixou na Bahia? Sempre ele comenta. Ela está emocionada. Muito. E eles entram sempre em contato comigo lá, no programa, pedindo que eu reencontrasse o seu tio e o irmão, o irmão do seu pai lá. Como é que é para a senhora hoje estar sabendo dessa notícia? Ah, é muita emoção, né? Estou muito feliz por ele. Ele vai encontrar a família dele. Muito bom, né? Também sei o que é isso. Ela fazia muito tempo sem a minha família. Inclusive, eles perguntam sempre se vocês têm filhos, se a senhora tem filhos. É, eu não tenho 16 anos. Inclusive, ela está ali. Pois é, nós estamos aqui com a Emily. Emily, como é que é para você, depois de 30 anos, seu pai nunca mais reencontrou seus familiares? Você nem sabia que tinha tio, tias? Como é que é a emoção para você? É emocionante, né? Até porque, mas o pai também, pelo meu pai. Fico feliz por ele ter reencontrado, poder reencontrar os parentes dele, né? Você via, então, assim, a tristeza no seu pai quando falava da sua família lá na Bahia? Ele sempre comentava, mas aí a condição que era pouca para ir ver, sem saber notícia nem nada, aí complicava. Dona Tereza, e o seu Valdemar, está por aqui na casa, na residência? Tá, inclusive, é, é, por sorte ele chegou ontem da fazenda, né? É Deus mesmo, né? Chegou ontem da fazenda. Ele trabalha em fazendas, aqui na região? Fazenda, Roçano de Juqueira. Tem como a senhora chamar ele lá para a gente... Pois é, nesse momento, está aí o seu Valdemar, Valdemar Ferreira do Bonfim, mais conhecido como Vavá. Seu Valdemar, nós estamos aqui a pedido de uma sobrinha sua, lá da Bahia, telespectadora nossa, que pediu que a gente tentasse encontrá-lo, o senhor, aqui na região. E hoje, graças a Deus, nós chegamos ao senhor. Como é que é para o senhor estar tendo essa notícia dos seus familiares lá na Bahia, depois de 30 anos? Ah, eu fico alegre demais, né? É alegre, é emoção grande, né? O senhor saiu da Bahia em que ano? Em 88. E nunca mais teve notícia dos familiares? Nunca mais, nunca mais ele, não. Pois é, e seu irmão lá está procurando, o seu Armando Ferreira do Bonfim, através da sua filha, a Vanessa, à procura do senhor já, e muito preocupado, triste, não sabia notícias do senhor. Como é que é para o senhor, depois de 30 anos, está sabendo que você tem família ainda lá na Bahia? É grande, é alegre grande, né? E aí, dona Tereza, às vezes, assim, à noite, quando batia aquela solidão, ele sempre comentava com a senhora, achava que os familiares já tinham até morrido? É, ele sempre falava. Ele sempre falava que um dia antes de ele morrer, ainda ia ver os parentes dele ainda. Ela está emocionada, emocionada. É muita emoção, né, seu Valdemar? Fala a verdade. É emoção demais, né? Qual o recado que o senhor fala agora, lá para os seus parentes, lá na Bahia, a Vanessa, o seu irmão, olhando lá dentro da câmera? É, eu mando muita lembrança, obrigado por ter me achado, né? E agradeço muito. Qualquer hora, eles me falaram, que a qualquer hora vão vir aqui para reencontrar o senhor. Nós vamos gravar esse encontro. Inclusive, tem duas irmãs, é duas irmãs que tem do senhor lá? É, a moça e a Maria. Ela também mandou um vídeo para a gente, quero até que o Nilson coloque aí. Eu sou Isabel Ferreira do Bonfim. E eu sou Maria Ferreira do Bonfim. Estamos à procura do... Do irmão... Do irmão... Chamado... Chamado... Chamado Vavá. Valdemar. Valdemar. Apelido por Vavá. É, nós estamos à procura dele, que ele tem 30 anos que saiu. E nós quer ele, que estamos com saudade. Os sobrinhos estão todos desvejando para conhecê-lo, que não conhecê-lo. Temos também o nosso irmão, que mora em João Dourado, Maninho Ferreira do Bonfim. Então é uma emoção muito grande, né, senhor Valdemar? Grande. A emoção é grande mesmo. Só Deus mesmo, né? Só Deus. Eu não choro, porque meu coração é meio duro, mas dá vontade de chorar. Chore, pô, chore, porque vale a pena, viu? 30 anos, só mais de 30 anos. Sua esposa estava me falando que faz 32 anos. Dois anos. Eu saí lá em 88, até 32 anos. Sem notícia. Sem notícia. Só mais velha tem o quê? 22 anos que eu moro, né? 22 anos. O senhor está com uma filha hoje de 16 anos. Mostra lá, 16 anos. Não conhece os seus tios, os primos. E com fé em Deus, agora vai ter aquele reencontro familiar, né? É, nós que toparmos, nós estamos juntos. É. Não é não? Verdade. Então o senhor está com o coração, com a alma lavada hoje. Estou alegre, graças a Deus. Já era alegre, e agora vou ficar mais alegre. Eu estou de rir, sou alegre. E a dona Tereza? É agora que está alegre. A Tereza está aqui que não aguenta o choro, né? Emoção, porque ela lembra dos seus familiares também, da sua história, né? A gente entende a emoção da dona Tereza. Eu estive aqui com ela antes, o senhor não estava, estava lá para chamar o ar, né? Nós aguardamos a sua chegada para gravar e mostrar para os nossos telespectadores da TV Amazônia a importância de um veículo de comunicação. A gente poder fazer esse reencontro de uma família depois de 32 anos é muito gratificante. Eu quero que feche essa matéria hoje mostrando lá a emoção da dona Tereza e dos seus familiares aqui no céu azul, na rua Lago Azul, onde um reencontro de uma família depois de 32 anos. Faz da minha casa Tua casa, Senhor Faz da minha família A Tua, Senhor Eu não abro mão Pois eu tenho fé Enquanto estou de joelhos Minha família está de pé Eu não abro mão Eu não abro mão